Bom, let's go! É... Costuma ser bem... Os partidos costumam ser meio one-sided, porque quem pega a liderança consegue fazer um bom estrago no jogo. Nossa, começou com os Pzinho Neutro e Shield, velho. Que loucura! Reverse P... Um parzinho ali pra começar as strings. Pô, louco, olha, 56%! Meu Deus, quase 70% já! 77! Boa vantagem no role já! Oh, matou! Nossa Senhora! A Day foi boa! Nossa, pegou com o Smash, velho! E foi lá... What? Foi tão da hora que ele se matou, velho! E é isso! O jogo começa com dois stocks, galera! Louquíssimo! Ei, meu Deus! Ser dodgy aí! É... Bom, em questão de porcentagem dada, o role tá bem na frente, mas... Se matou lá! Ó, agora conseguiu uma boa string no role, no micro. Errou ali aquele último hit, o que fez ele perder o stage. Ele tá pagando por isso até agora. Nossa, quase que deu o bonk aí. Nossa Senhora, o role não tá deixando nenhuma, hein? Ah, upthrow ainda. Instalou com o shine ali certinho pra trilhar do uptilt. É, o bonk, velho. Não vai pra baixo. É, essa partida tá meio feinha, mas... Vamos lá, né? Aquecendo o jogo, né? Isso já é Emerald 5, aliás, gente. Quer dizer, já não, né? O winner's final é o Emerald 5. O role, apesar de ter se matado, tá com uma boa vantagem ainda. O perigo micro também se matou, né? Mas ele tá... Tava bem nominante na partida. Acho que a vantagem é um pouco pesada, porque força o outro a aproximar e pegar as situações de risco. Nossa! Gente, tá muito alternativa essa partida. Hum, pegou a pontinha. Muito sólido, muito sólido por parte do role. Foi uma partida bem rápida com o erro, hein? Olha só. Bom, 1x0 o role. Então... PS1. É... Vamos ver agora se tem uma partida mais normal, né? Que essa foi... 2 SDs e... O role pegou muito bem a recover, aliás, da Inkling. Ah, os 2 jabs... Os 2 shards têm jabs muito bons, então... A alteração parada geralmente é jab. Jab ou grab? Você tem as opções. Esse dash ataque pra... Pra... Ficar pegando land é excelente do Fox, né? O... O spacing do role tá... Tá muito bom. Tá conseguindo... Praticamente todas as situações de neutro, ele que tá encaixando as coisas dele. O dash do Fox contribui muito pra isso. Olha, ele caiu no shield e os up shield já de costas. É tropear garantido ali da Inkling. O role não é safe no shield, gente. Entrou... É... É... Nossa, deu... Deu... Deu clash. Provavelmente mataria o Fox se ele enterrasse. É... A situação na plataforma é garantida que você vai tomar um golpe, praticamente. Tá um pouco difícil pro micro agora. Tá bem atrás. O estoque inteiro atrás. O... O role tá pegando tudo. Nossa, não tem... Não tem esse negócio de voltar pro stage, não. O back air finalmente tirou o role do... Do centro. Correu e dei smash. É... Ia pegar... Uma opção e meia quase, sei lá. É, voltou baixo. Hum... Ah... Tomou... Tomou o PP. Tentou ir com o back air lá na recovery de Fox, que é bem lenta, mas é muito forte. Se você erra, erra é muito chance de tomar o Spike ou morrer pro lado. Nossa, o... O role tá vendo esse play-dash. Mas agora... Tá bem complicado pro micro. Por enquanto ele vai ter que... Jogar a hora of his mind pra virar isso. Até porque o role tá vendo... Hum... Gastou... Moridade pra fora. Three stocks. Complicado. Parece que o role deu um download aí nesse último campeonato aí que ele ganhou. Agora só tá rapando. Mas é, eu sinto que o Mix também não tá acertando as conversões que ele tava se acertando nos caminhões que ele ganhou. Talvez a The Idol ou ele tenha mudado. Começou a dar bastante short hop aéreo. Tá complicando bastante o approach da entry. Mas é a questão de adaptar, né? Precisa estudar... O que será que vai vir? Será que vai vir um hobby? Será que vai vir um char diferente aí? Sabemos que terá Banjo. Banjo provavelmente vai ser muito da hora. Joker. Olha só. Quando as esperanças somem, o Joker aparece. O Joker é muito interessante. Porque pra mim ele não parecia tão bom assim. Mas o melhor do mundo tá usando ele. Então ele vê potencial. É aquele negócio. Na MKL é muito bom. Bom, mas... Vamos pra partida. Não sei se o Micro andou treinando o Joker. Faz bastante tempo que eu não vejo ele jogando com ele. Mas é, o... O Joker é... Ele é muito rápido. E... Com o Arsene ele mata bem cedo. O cover dele é um pouco... Simples demais, mas... Ele tem várias opções... Acredito que ele tem mais opções de landing que a ink. Tá sendo bem difícil pro Micro no... O Arsene. Já tá em porcentagem de combo pra... Pra Smash. Tá um pouco complicado agora. Hum... Estou falando Smash. Provavelmente esperando que o Mikko tentasse alguma coisa. Olha o louco! Perry! Esperando que o Mikko tentasse alguma coisa no... 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 Pra dar approach. Mas é, o... Hum... Acabou o Arsene. Agora... Ó... Ficou um pouco mais de espelho. Nossa! Pegou muito longe o Smash. Meu Deus! Aí agora... O Joker na desvantagem é um pouco complicada. Será que o Arsene volta mais rápido quando ele tá atrás? Uh... Tentou ir pro Dare. Está bem... Uai! Acredito que um counter ali seria a melhor opção do que ir pro Dare. Uh! Mas ele acerta o Dare, né? Então... Que negócio... Se você garante... Mas é... A gente tirou mais toque, né? Foi melhor que a última partida. Interessante. Aliás, foi pra Kalos, né? Legal. Acho que ele gosta dessa fase. Trou a Pierre ali. Mantendo o stage. Oh! Sai de pezinho interessante. Será que o Fox tá numa situação bem ruim em bafo? Pessoal, tá trazendo. Olha só. Mandando muito bem no neutro agora. Hum... Ah, ele não conseguiu virar pro Smash. Tomou Shook Grab. Tentou com um... Deep Choo-Choo pegar o BB do Fox. É, muito... Muito baixo. Ali ele perdeu o stage por causa disso. Uh! Matou. Não, não matou. Esse PQ é muito forte, mas... Agora tá numa situação meio ruim pra montar. Uai. O Arsene tá na metade ainda. Então o Joker mata um pouquinho pior. Esse Fair Bromant mataria com o Arsene já. Hum, tentou ir pro... Pro Fair ali. Não pegou. É, aparentemente o Joker tá indo bem. Melhor que a Ingrid. Nossa Senhora, volta muito longe esse bicho. Nossa. Olha a reclamação antes de ver o que aconteceu, hein? Hum... Ih, vem. Last Stock aqui. Pro Micro, né? Se ele tem que ganhar esse... É esse mais duas partidas. 18% no jab. Ah! Side B alternativo. Não tinha feito nenhuma vez no... No set ainda. Não foi bom. Pegou no Shield. Olha só, já tá quase com o Arsene. Vai voltar... Próximo hit já pega. Aí, pegou. Hum, foi pra Baco. Nossa Senhora. Meu Deus, que spike forte em rede. Valeu a pena esse Joker, hein? Parece que a primeira Stock foi pra desaquecer e tal. Pra... Pra aquecer, aliás, né? Tirar o... Travado do Char. Tá indo bem agora. Me mexe, viu? Fox contra a Joker de novo. Vai manter os Chars. Vamos lá. Só de ter ganhado aquela partida que ele saiu atrás já foi muito bom. Vamos ver se ele consegue converter isso pros outros stages também. Ah, interação de começo de Stock aí. Alguns combinhos leves. Ah, pra longe? Ah, interessante. Esse ADB dá um bom dano, aliás, pra uma coisa rapidinha ali. Tem um ângulo muito interessante. É meio ruim caso o cara tá correndo atrás de você, porque... Às vezes o cara pode passar por baixo, mas... Olha só esse fair. Esse bicho é muito forte com o Arsene. Nossa, não tirou o Fox da animação do VB. Tentou com o F-Smash. Ele com certeza mata já. Olha, o Arsene já passou da metade. O Poli tá deixando o jogo um pouco mais lento. O Mikro também não tá... Um Nair. Talvez um Back Air ele já matava, hein? Acabou o Arsene. Esse Back Air ali não... Não dormiu. Uh, o Rolly melhorou bastante, ó. A Recover dele tá mixando bem mais. Ui, nossa senhora. Essa perna aí ia sumir com o Joker. Pressão no Shield. Correu o Def-Smash. O Def-Smash do Joker é rapidinho. Mata bem também. Mesmo sem o Arsene, é muito bom. Olha só a vantagem no Mikro. Quem diria que ele trazia o Joker, hein? Mandando muito bem. Uh. O Poli tá tendo um pouco de dificuldade pra adaptar no Alshar. Acho que... Labou demais ainda. Uh, ia, ia. Esse F-Tilt pra dar stuff em Approach é muito legal. É um golpe muito massa. Caramba. Shiny Spike aqui também. Não é só no melee, gente. Mas é, a Recover do Joker sem o Arsene é bem ruim. Até que o Arsene é meio, meio ruimzinho, porque não tem de bota, né? Vai muito longe, mas tem imensibilidade no começo. É bem... É lento até, sabe? Dá pra você ver onde ele tá indo. Não tem muita opção de mix-up. Agora é a hora de brilhar com esse bichão aí. Uh, essa senhora, tá vendo? Se acha que é de boa, você toma o ferro e some da tela. Boa vantagem pro Micah agora. Toma cuidado porque ele já tá na porcentagem que o setup do Fox. Enquanto isso, o Oli tem que tentar acertar as conversões dele, né? Acho que ele tá tomando muita coisa quando ele aproxima. Aí, ó. É... O Fakia tá fazendo valer. E o Joker é muito rabo também. Comba bem, manda pra situações muito ruim o Fox. Olha só. Então tá indo pro Bear pra finalizar logo a partida. Nossa senhora. Robom. Meio questionável esse IPB. Foi muito lenta. Provavelmente queria dar o LED ali. Tirar o olho da LED ali. Nossa, se tivesse virando um pouquinho mais a trece de olho. Mas vamos lá, né? Tá... Desvantagem pro bolo, mas... Mesmo estoque. O Fox é um trator. Ele destrói qualquer um. Mas o Micah tá mantendo bem o Stage. Ah! Foi na... Hum... Volta aí na... Volta? O Char... Volta muito longe. Backthrow? Não, troll. Hum... Agora é... Pode esperar o ar sem eu tentar matar com o Back Air. Smash, alguma coisa assim. Em Back Air. O Back Air é muito bom. É um golpe muito rápido. Sai baixo. E... É isso. Poder do DLC, né, gente? Mandando uns 5,99 aqui, né? Que pra gente é 20 e poucos. 2x2. O Lee está pensando em suas opções, com certeza. Eu acho, né? Não sei elementos. Ou será que eu sei? Hum... Essa hora que você começa a questionar seu Stage, né? Porque... Foi bem difícil pra ele voltar, né? No... Na Secovers. Ele... O Central Stage foi muito importante nesse set. É esperado, né? Joker Fox de novo. Mas é... Tem... 3, 2, 1... Go! É o Level 6. Toriá, Toriá. Quanto que foi? 2, 1 ou 2, 0? 2, 1? Gente, desculpa eu não estar narrando. Eu tenho que continuar o campeonato. 2, 1? 2, 0? Ah, beleza. Depois vai nós. E você viu quanto que foi o Toriá e o Celo? Cadê eles? Ô, Toriá, Toriá. Quanto que foi? Quanto que foi sua partida? Pra você? 2, 1? Ok. Quero jogar contra o Vlad já. 2, 1. Quer calar? Foi mal, gente. Voltei. Tá uma boa vantagem pro Holy agora. Ele gosta... Acho que ele gosta bastante da PS. É... Vai jogar lá. P3, Toriá. Ah, tá. Tá. Beleza. Então é. Tem que esperar. Tá bem difícil agora porque eu... Nossa senhora. Determinidade da efe. Esse me mexe. O Arsenio tá na metade ainda. É... Com certeza o Joker é o Shark que sai ok até no... Quando ele tem o Arsenio assim... Não consegue matar o Celo, mas ele tá acabando já. Um... Falei, arrobas. Tá... 127%. Ele tá quase saindo da porcentagem dos setups, mas ele pode tomar um back air e... Nossa, um jabzão. Uh... Uh... É o back air. Não matou. Ah, GDI, hein. 70%. O Arsenio nem perto de chegar ainda. Acho que monitorar o Arsenio é... É... É importante pros dois, né. Uh... Foi um nerf isso. Olha, Fer mandou certinho. Demorou um pouco pra ir. Isso foi bem atrás de cá. Ai, tentou... Foi um... Reverse Fair ali. Tá muito... Muito apertado agora. Joker tá... Falta um pedaço pro Arsenio. Mas essa porcentagem já consegue. Que? Parece que não são todos os tiros que tiram... Que dão... Knockback. Só... Nossa. Tentou matar com o CDB. Ousado. F-Chilt. Olha só. Micro abriu a vantagem. 160%. É... Ops. É, percair. Aí vem praticamente. 10%. Não é nada nessa não. Nesse set. Uh... É, o down B do Joker é bom pra ser de combo até. Porque às vezes você é punido, mas... Dá um Arseniozinho ali. Agora... Depende muito... Essa partida depende muito como o Mikro pode capitalizar nesse Arsenio. Uh... Tentou o counter ali. Não valeu a pena. Tá... Tá bem difícil pro... Pro aproximar agora. O Rolli tá instalando pra acabar o Arsenio. Porque ele sabe que ele pode morrer muito cedo. Às vezes o Spike ele toma em qualquer coisa. Uh... Acabou o Arsenio. Agora provavelmente o Rolli vai tentar terminar o set. Ô, louco, ué. Tá na porcentagem ainda pra tomar set up. Mas é, ainda dá pra o Mikro trazer. Nossa. Ó o medo. Segura no chute. Agora tem que tomar cuidado com os back airs e com os smashes. São as coisas que matam o Fox, basicamente. Uh... Back air. Boa. Mandou certinho. 3, 2. Muito apertado o set. O Rolli conseguiu adaptar nessa última partida, hein. Mandou bem. É...